A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Lajeado iniciou na segunda-feira e deu continuidade à Operação Tapa Buracos. O serviço começou pela Avenida Benjamin Constant, no centro da cidade, e posteriormente na Avenida Beira Rio, no Morro 25, no sentido Bairro Centro. Conforme o secretário Osmar Rosner, os pontos estavam em péssimas condições devido às chuvas e ao tráfego intenso de veículos. A operação continua na Rua Carlos Sporfilho. Ao todo, 30 toneladas de asfalto serão colocadas nos trechos onde ocorre a Operação Tapa Buracos.